Fala galera da Cláudia Roteano, tudo bem? Estamos aqui em Brasília, capital federal do roubo E vamos fazer um truco da cidade Mostrando um pouquinho da cidade pra vocês E explicando como é que funcionam as coisas Falou? Valeu! Aqui atrás temos o Museu Nacional de Brasília E mais pra cá temos a Catedral de Brasília Tudo projetado por Oscar Neymar Galera, aqui atrás temos os quatro evangelistas A gente tem os ministérios aqui atrás Começaram a tocar filhos A gente tá aqui em frente A Catedral de Brasília Com a estátua dos quatro evangelistas Mais pra cá a gente tem os ministérios E o Congresso Nacional Brasileiro Então gente, cá está o Congresso Nacional O famoso Círculo do Brasil A gente vai espalhar se rodar na gente Vamos lá e que eu não vou ver E daqui quatro anos Os nossos queridos senadores, etc, etc Então gente, essa aqui é a minha prima Ela foi minha... Como é que eu falo aquele negócio de câmera? Eu nunca lembro A câmera é a minha câmera man de hoje Câmera Girl Câmera Girl de hoje Ela filmou E certinho Vamos falar umas curiosidades aqui de Brasília rapidinho com ela Brasília, ela foi projetada como se fosse um avião Ela é dividida em norte, sul, leste e oeste Sim E as ruas, elas também são divididas De acordo com essa nomenclatura As asas, os endereços, é tudo dividido Por exemplo, a asa sul, asa norte Tem as vias que é L de leste, W de oeste Que é o W de inglês Certo E aí os endereços funcionam assim, dessa maneira E Brasília foi projetada no formato de um aviãozinho E esse lugar aqui onde tem o senado, a catedral e tudo mais Ele é como se fosse o corpo do avião E as asas são onde as pessoas moram, etc Uma coisa que eu gostei muito aqui em Brasília Foi que as coisas são muito bem localizadas Ou seja, a gente tem um apartamento, um conjunto muito certinho Nesse apartamento a gente tem os locais de lazer bem próximos Que são os campos, as quadras, as mesas de pingue-pongue, etc E também temos nossos centros comerciais bem localizados aos lados desses conjuntos, entende? E dá pra fazer tudo a pé Dá pra fazer tudo a pé Você não precisa pegar um carro e ir lá pro canto dos infernos e vai pro Burger King O Burger King é do lado da sua casa Você pode comer no Burger King do lado da sua casa Você vai andando pro Burger King Se você quiser jogar futebol, você vai no campo de futebol Que também é do lado da sua casa É isso Cúpula pra cima e cúpula pra baixo Uma é a câmera, a outra é o Senado Qual dos dois? Quem que é o Senado? Quem que é a câmera? A câmera é a que vai pra cima e o Senado vai pra baixo Por quê? A cúpula pra cima representa o quê? O povo As aspirações do povo Representam aquelas pessoas que estão aqui em Brasília Para representarem o povo Que é a Câmara Todas as leis feitas por essas pessoas Vão passar pelo aval daquele que vai decidir A aplicação não dessa lei Que é o Senado Que vai fazer o desfecho final Que é a cúpula pra baixo A decisão final Então tá ali o Senado A esquerda Cúpula pra baixo E a Câmara Cúpula pra cima Aula Aula Fala galera Cá atrás temos A bandeira nacional Que é trocada todo o primeiro domingo do mês É uma cerimônia militar Bonitinha e tal E que no dia da bandeira Ela é queimada Com todas as outras que foram trocadas durante o ano Eu falei da bandeira E ela é localizada Aqui na Praça dos Três Pôs Poderes Por que a Praça dos Três de Poderes? Simplesmente porque A nossa esquerda A gente tem O Supremo Tribunal Federal Que fica o poder Judiciário do país À direita A gente tem O Palácio do Panal Onde fica o Conde Draco Com o nosso querido Temer Que é o poder Executivo E lá atrás Como a gente já tinha visto Fica o Congresso Nacional Que tem o poder Legislativo Com aquela aulinha Que o meu tio Alexandre deu pra mim De negócio pra cima Significa leis E com Ah, eu nunca lembro E o outro Significa A aprovação das leis Pelo Congresso Aqui Temos um monumentozinho Em homenagem ao Juscelino Kubitschek O famoso Jataka Que foi o cara Que fez aquele projeto 50 anos e 5 E com o Acanei Maia Construiu o Brasil Pessoal Aqui atrás Temos as estátuas Em homenagem aos Candangos Que são as pessoas Que foram trazidas pra cá Para o desenvolvimento A construção Da cidade de Brasil Aqui Luiz Alexandre Como eu tinha te falado No formato de um avião Tá vendo? Aqui É A asa sul Aqui A asa norte Todas as superquadras Quanto pro lado sul Quanto pro norte Do 0 até o 16 Aproximadamente Tá vendo? Tudo que é Da metade pra baixo Que tá pro lado leste É o L E pro lado Pra cima É o oeste Então tá aqui SQN 304 35 36 E a gente mora aqui Na 306 Tá vendo? E aqui estão As superquadras espalhadas Pelo avião Então gente A gente está aqui Em frente ao memorial Do cara que mentalizou A Brasília O presidente Juscelino Bichet É um lugar Onde você não pode Deixar de vir Ali atrás Tem os restos mortais dele Tem algumas status Em homenagem a ele Como aquela ali em cima Tem a status dele Com a esposa ali E várias outras coisas Em homenagem Ao ex-presidente do Brasil Que fez grandes projetos Pra Brasil E aí E aí Olha só Olha ele Mocca aqui Agora É verdade Mocca aqui E a mangelar E a mangelar A mangelar A mangelar A mangelar Então Esse aqui É a Juscelino E a esposa E a esposa Que é a Sars Os dois são Com cheque Mas bem bonito Agora vamos lá Fala galera Tranquilo? Aqui é o Luiz E esse é o nosso novo inscrito Do nosso meu grupo É Vamos passar lá Nosso nosso suporte No canal Faz lá No canal E aí Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mais pra Vamos seguir Se inscreve no canal E dá like E adiciona nos favoritos Exatamente E adiciona nos favoritos E adiciona nos favoritos